Dr. Paulo Branco, proctologista, fazendo a cirurgia aqui de um grande plicoma anal. Essa paciente, esse plicoma comprometia até a vida sexual dela, pelo lado emocional, pelo lado estético. Então estamos tirando esse plicoma para que ela retorne a ter humanos esteticamente saudável para sua vida sexual mesmo. Primeiro a orgânica e depois a sexual, tá bom? Um abraço. Entra no meu canal de vídeos. Proctologista Dr. Paulo Branco, olha, 2.500 vídeos para você ver. Um abraço.